Solidariedade, carinho, emoção, uns ajudando o outro. Doação principalmente de uma parte que a maioria das mulheres gostam, cuidam, os cabelos. Cortam para ajudar na autoestima de quem precisa, ou seja, de quem está sem o cabelo. São mulheres que estão doando seus cabelos para o Hospital de Câncer de Barretos, em Porto Velho. A Hannah tem 17 anos, veio no hospital apenas buscar informação. Em dúvida se corta ou não o cabelo. Estou criando coragem ainda, porque cabelo é uma coisa que a gente se apega bastante. Então eu estou olhando ainda, ver que são 10 centímetros o mínimo, ver como é que vai ficar. Aí se der eu corto sim. A unidade de saúde está recebendo os cabelos e enviando para outro estado, que se transforma em peruca. A gente bolou a ideia de fazer um pequeno contrato com a empresa que já é de Barretos, que faz já essas perucas. E vamos mandar os cabelos que a gente está recebendo aqui em Porto Velho para lá, em troca deles mandarem as perucas. São cabelos ruivos, pretos, louros, liso, cacheado. A cor não importa. O tamanho tem que ser acima de 10 centímetros. 19 centímetros de cabelo. Parece pequeno e para muita gente pode não significar nada. Mas para quem precisa, este cabelo vai fazer toda a diferença. Muita gente já aderiu. Esta advogada, Romara, não hesitou, cortou o cabelo e vai fazer a doação. Ver o sorriso no rosto de alguém que está passando por um momento difícil, que nem sempre sabe se vai conseguir sair dali, é muito bom. Nos faz muito bem. Muitas vezes eu acho que nos faz até um bem maior a nós do que a quem recebe. O movimento está crescendo em Porto Velho. No hospital de câncer, chegam muitas mechas de cabelos, que vão ajudar as 170 mulheres que estão em tratamento contra o câncer. A gente já fez a contagem, temos em média 173 pacientes que fazem quimioterapia. Então, de primeira, a gente quer fazer um sorteio, porque a gente vai primeiro receber essas perucas em pouca quantidade, ver como vai ser a saída, como vai ser a procura desses pacientes, e a gente vai fazer um sorteio. Os pacientes que forem ficar com essas perucas e depois não precisar mais dela, vão devolver para o hospital para a gente poder estar repassando para outras pessoas. A nossa intenção é que seja permanente. Amor, carinho pelo próximo, gesto que pode devolver o sorriso de quem a doença apagou.